Vê se eles vão conseguir. Não fala isso, vão conseguir. Ai, garça, víbora, salve, louva a Deus, salve, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não se preocupe, tigreza, tem muitas outras coisas que você faz bem, como? Não esqueça, eles vão ficar.